A vista é incomparável! Maravilhoso! Vale muito a pena! E só a sensação de nós estarmos aqui valeu cada tempo. Começando! Segundo dia! Segundo dia! Lugar abençoado! Adorando! Cariana! Andrézão! Obrigado por estar vindo! Foi demais! Um lugar bonito! E hoje a gente foi abençoado! E hoje a gente foi abençoado! É a primeira classe! É a primeira classe! Música Gente, é o seguinte, eu já viajei de moto, eu já fiz trilha em vários lugares Mas esse lugar aqui, um big trail, é uma emoção muito grande Adrenalina no 12 e o lugar é simplesmente surreal Música Esse lugar é mágico, gente, é muita adrenalina, dá um medo, um medo, mas assim, estou renovado, obrigada Música 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 Estamos na caverna! E este carro é muito louco, olha isso! Muito louco! Está sério! Pouco que se conhece agora! Mas tinha quem não veio? Perdeu! Não somos loucas, fazemos o que poucos têm coragem. Música Vamos, gente! Sobrevoar as ruas de nata! E o Evandro já foi voar! Música 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!